Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro Esse daqui, esse daqui é o mascote do time E esse daqui, amiguinha O nosso reserva é Matheus, tá? E não só para o contrário, tá? Eita, olha o meu pé Não sou eu, tá? Não sou eu Sumiu Então galera Ah, aqui eu vi que é um DM, então bora pra lá Vamos, vamos, M Vamos, vamos, M Vamos, vamos, M Como é, como é? É, Chapecois jogando com o Brasil, né? Aí todo mundo, vamos, Chapecois Não, não era Chapecois jogando com o Brasil, não, era Colômbia e Brasil, aí todo mundo começou Mãe Ai, meu amor Cocielo Cocielo Mãe Foi tudo ちょっと foi pra lá, amor Só sample Mãe